Em Dragon Ball Z Kakarot você poderá jogar um dos momentos mais icônicos da vida de seu Goku, o momento em que ele tira sua carta de motorista. O episódio em que Chichi faz Goku e Piccolo tirarem a carta de motorista está presente em Kakarot, como um minigame que você poderá jogar quando quiser. Dragon Ball Z Kakarot é um RPG de ação que te prende do início ao fim, com uma jogabilidade inédita dentro dos games da franquia. Ele já está disponível em todas as lojas para Xbox One, Playstation 4 e PC. Corra para garantir a sua cópia. Mais desenhos para vocês e hoje a gente vai falar de uma animação que eu particularmente gosto muito, o Príncipe Dragão. Fez muito barulho no lançamento, continuou super bem, com mais duas temporadas. Hoje a gente tem o que, três? Fechando uma próxima quarta já anunciada? Não, não foi o mistério. É um mistério, é um mistério. Até a gravação desse programa não temos notícias ainda. Não tivemos notícias, ok. E antes da gente começar a falar para vocês, já vou falar que talvez tenha um spoilerzinho ou outro aqui, porque a gente vai comentar as três temporadas como um todo, né? E talvez especulações para uma quarta temporada, então já fique avisado já. Cuidado, muito cuidado. Se não assistiu, assista lá, volta aqui depois para assistir, porque vale muito a pena. Beleza, hoje a gente está com o Kohai aqui e também é super fã do Príncipe Dragão. Adoro, cara. Uma série que não esperava muita coisa e comecei a ver, você vê direto assim, sem parar e já acabou. É sério, eu sempre tive a sensação de, cara, esse negócio vai ser legal porque tem uma equipe que já trabalhou em coisas muito legais envolvidas. Eu falei, pô, isso tem que ser legal, entendeu? E eu não fiquei decepcionado, eu realmente gostei do que eu vi. Eu não vi muito, eu não vi todas as temporadas. O que chamou atenção no começo, para falar a verdade, do Príncipe Dragão foi que um dos criadores dele também era um dos principais roteiristas de Avatar, A Lenda de Aang, até o começo do terceiro livro, que é o Aaron Erras. Exato. E ele saiu no começo da terceira temporada lá do livro da Lenda de Aang e aí ele fundou a própria empresa dele, que é a empresa que está fazendo o Príncipe Dragão agora. E aí o pessoal, nossa, nossa, dos roteiristas de Avatar, vamos assistir. Isso acaba chamando muitas pessoas, né, cara? Exatamente, eles usaram isso muito como marketing. E aí você pega uma primeira temporada que tem uma história muito legal, você fica desde o começo intrigado, para saber, você tem os elfos da lua que são muito legais logo no começo. Todos os elementos, né, tem sei lá quantos elementos, sete elementos. Exatamente. E aí, mas só que não só isso, mas é que eu digo, a galera começa a assistir meio com o pé atrás, porque a animação na primeira temporada, ela é meio capenga, assim. A animação na verdade não é capenga, ela é diferente. É diferente. Não, mas é que assim, porque você tem coisas que saíram na mesma época, sem querer comparar, por exemplo, Cazadores de Troll, que saiu, que tem uma animação que é muito melhor. É uma computação gráfica mais tradicional. Exatamente. Aqui eles estão tentando uma coisa diferente, né, uma coisa um, um self-shading. É, é, aí você tem aquela taxa de quadros, aquela taxa de quadros foi isso que atrapalhou estranheza. É, isso que causa estranheza, mas logo você acostuma, eu acho que isso não deixa de ser um... É isso que eu ia falar, assim, é um negócio que você começa a assistir, depois no segundo, terceiro capítulo você não está mais nem ligando, parece que você está assistindo um... Você esqueceu já. Ele é fluido, mas ele dá a impressão de que está rolando em câmera lenta, sabe? É engraçado. Não dá para entender. Um robôzinho em cima, depois fica natural. É uma coisa muito de percepção. Ainda assim, os criadores, eles ouviram as críticas dos fãs, a segunda temporada não demorou muito para sair, ela saiu coisa de meses depois, e já com uma qualidade gráfica perceptível. Então, antes você tinha, por exemplo, o Keylon correndo, o cabelo dele não mexia, agora você viu o cabelo dele mexendo. Tem alguns detalhes ali que foram bem melhorados. Na água, no cachecol do cara, tudo, sabe? Então, você começava a ver algumas coisas que eles já estavam dando algum carinho a mais ali, né? Certo, um carinho. Colocando uma graninha a mais ali na produção. É, viram que deu certo, né? Dá para investir mais. Esse é o padrão da indústria. Exatamente. Não tem muito o que brigar contra isso. Exatamente. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu não sei se para você, para você, é a parte da inclusão, que eles não têm medo de colocar coisas que são muito bacanas. Às vezes, em outras séries, os caras colocam uma coisinha ou outra, mas no Príncipe e Dragão eles colocam de uma forma tão natural, tão bacana. Essa é a palavra certa, é natural. É natural, você não estranha. Tipo o quê? Por exemplo, você tem a Maya, que é a tia dos meninos. Ela é surda muda. Então, ela é a personagem mais badass, cara, que tem na série. Ela não fala. Ela fala com a linguagem dos sinais. Ela fala com a linguagem dos sinais. Às vezes, não tem nem a legenda, não tem nada, mas você não precisa, sabe? É um crime mesmo. É engraçado que ela tem um... Ela é a general mais top que tem no Exército Humano. Tem um escudão assim, maneiríssimo. E aí ela luta com o escudo e ela tem um cara que é só para ficar traduzindo o que ela fala. Ah, eu lembro dele. Então, o cara fica, ela falou isso, 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 isso. E é engraçado que o maior o cara é preso e aí você tem que ficar adivinhando o que ela está falando, né? Mas é tão legal que a expressão facial é tão bacana que você acaba meio que sabendo o que ela quer. É um passo a mais, né? Eu acho que o Príncipe Dragão está fazendo isso e que muitas séries deveriam fazer, que é deixar isso de uma forma natural, não colocar como bandeira do negócio, sabe? Olha, olha aqui, tem pessoas LGBT que... É mesmo porque você não vê isso anunciado, né? Não, eles não usam isso, exatamente. Eles não usam isso como artifício. Exatamente. Isso eu acho que deveria vir para muitas mais séries, sabe? E é muito legal isso daí. 2020, né? Vamos lá. Vamos lá. E aí a gente entra... A gente tem três temporadas que, para mim, eles meio que fecham um arco. Você tem... Porque qual que é o mote da série? Você tem uma guerra entre os humanos e Shadja, que é a parte onde tem os elfos, os dragões e isso aqui lá, e a parte humana. Shadja, eles conseguem usar as magias dos elementos. É, basicamente, os humanos não nasceram com esse poder de magia. Não pode usar, exatamente. Eles não usam. E aí, um humano descobriu uma forma da magia, que é a magia negra. Magia negra. Que, basicamente, eles retiram o poder dos seres vivos e usam para fazer as coisas que eles precisam fazer. Tem a troca, né? Exatamente. É do mal. É do mal. Não, ela não é do mal. É do mal. É do mal, é do mal, é do mal, porque você... Não, eu sei, mas quando ela é vista, assim, como... É uma magia que tira proveito de um negócio, mas não dá nada em troca, entendeu? É a troca equivalente. Não existe. Então, que não existe a troca equivalente. Não, mas o que dá a entender é que você vai usando e você vai se corrompendo, pelo menos... Ah, sim, sim. É o que passa ali. Você vai ficando do mal mesmo. E aí, você tem uma guerra entre os dois, porque eles matam a rainha dos humanos, aí os humanos querem retaliação, matam... Eles matam o rei dragão. Matam o rei dragão. E eles falam que matam também o descendente do rei dragão. Que era o ovo. Que era um ovo. E aí, os três protagonistas descobrem que o ovo tá vivo e que eles têm que devolver isso pra parar com a guerra. Pra acabar a guerra, sim. Exatamente. Então, as três primeiras temporadas rolam em cima disso, no final da primeira temporada o ovo chocando e você já tendo o dragãozinho lá, o zinho. O zinho, que é tipo um cachorro. Exatamente. É fofo e legal. Exatamente. Ele late. É, a segunda temporada, eles meio que se descobrindo, você descobrindo magia, descobrindo o que eles precisam fazer. O arcano do céu, né? Exatamente. O Kalon já começa a mexer mais com a magia, então já quebra um paradigma ali dos humanos. Por que que ele consegue? Ele é um humano e ele consegue mexer com magia. E aí tem algumas coisas... E a magia é normal, né? É, exatamente. Magia do céu, se eu não me engano. E aí você tem o Ávaros também sendo introduzido, que é o... Você não sabe o que que é? É um cara que tá aprisionado num espelho lá e ele parece ser meio... Quem que é esse cara aí, cara? Quem que é esse cara, que é um cara do mausaço e o cara consegue usar todos os elementos e o cara... E aí você tem o Viren, que até agora foi o vilão principal da série. Ele é a personificação da ganância humana, é esse cara. É que na verdade, assim, você não tem... Eu acho que você não tem vilões, propriamente dito, no Príncipe Dragão. Você tem pontos de vista diferentes. De certo modo, as coisas que o Viren faz... Sabe aquele negócio do fim justifica o meio? É o que ele faz, entendeu? Ele quer salvar os humanos a qualquer custo. Não é que ele é um cara mau, mas ele quer salvar os humanos e ele vai fazer o que precisar pra isso. Nem que ele tenha que fazer maldade, entendeu? Exatamente. É difícil de falar que o cara é um vilão 100%, assim, na história. Mas aí você tem toda a conclusão do arco no final, eles conseguindo levar o Zinho até a mãe dele no... Mas vamos lá. No final ali da terceira, ele já tá meio... Ele não tá mais meio nesse liminiário, ele já tá indo pro lado do mal da coisa. Não, mas é porque ele já foi corrompido, já que a gente falou. Ele já foi corrompido pela magia negra. E aí você tem o final, ele... Um final meio que feliz, mas... Mais ou menos? É um final ok, assim. Ele fecha esse arco, entrega o Príncipe Dragão, dá a entender que a guerra vai acabar, mas ao mesmo tempo eles deixam um Cliff Ranger lá, um gancho, porque o Viren, ele não morreu, o Ávaros lá, que é o coisa, ele saiu do espelho, ele conseguiu sair do espelho, ele tá no casulo gigantesco. Aí a gente vê que antes você tinha um casal, assim, meio de antagonistas, que era a Cláudia. Cláudia e o Soren. O Soren, que você quer... Os meninos da Cláudia. O Soren é muito daora, cara. Eu adoro os personagens. Os filhos do Viren, você vê que o Soren, ele foi pro lado do Ben. Eles meio que brigam ali, eles começam a ver o ponto de vista do pai, tá meio estranho, a filha fica do lado do pai e o Soren até pedindo desculpa pro Callum, que é muito legal essa cena, ele pedindo desculpa. E aí você vê que a Cláudia também tem o potencial de ser uma próxima vilão, acho que até mais que o Viren. Ela começa a ver que talvez ela goste desse negócio de magia negra e tudo mais. Contra os negativos pra mim, a única coisa que eu realmente não gostei é que eu acho que eles deram uma adiantada muito rápida no romance da Rayla com o Craylon. Verdade. Que é bonitinho, é bonitinho, é feito de forma natural, como a gente falou, tudo é muito, eles têm um muito bom gosto pra fazer isso, mas eu acho que eles deram uma acelerada muito grande. Era pra ser um triângulo, né? E isso foi muito rápido, eu também achei que foi muito rápido. Porque se você parar pra pensar, se passa tipo em um mês, sabe, tipo a série e ela no final das três temporadas, aí eu te amo, não posso ver sem você. Não, e eles sempre gostam da Cláudia, sei lá, foi muito rápido. É, tudo muito rápido. Mas assim, assistam o Príncipe e o Dragão, a gente espera que tenha uma quarta temporada, realmente espero que tenha uma quarta temporada. A gente não vai entrar nos méritos aqui porque teve algumas coisas envolvendo o escritor principal da série. Ah, na vida real. Na vida real, então talvez demore um pouquinho pra entrar, talvez a gente faça outro vídeo só pra falar disso se vocês quiserem. E se você reparou muito bem na nossa decoração aqui e gostou da nossa decoração, esses puffs, esses copos aqui, entre então na lojacantavento.com.br. Lá você acha, além disso tudo, muito mais coisa muito bacana do mundo geek, do mundo nerd. Entra lá que você vai gostar bastante. Beleza? E se você é fã de animes, coleciona figures dos seus personagens favoritos e quer completar a sua coleção de mangás, dá uma passadinha na Anime Hunter. As últimas novidades em figuras de ação, colecionáveis e edições limitadas dos heróis das séries de maior sucesso dos animes. Visite Anime Hunter, Avenida Liberdade, 363, no terceiro andar do Sogo Plaza Shopping, loja 310, pertinho do metrô Liberdade, no centro de São Paulo. E esse foi só um pedacinho do Mais Geek, o nosso novo programa, e se você quiser conferir ele na íntegra, basta ligar na Play TV toda quarta-feira, às 7h30 da noite, com reprises diárias. Espero você lá!